Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Música 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 Dirigentes, Cláudio José, Jorge dos Santos, Letícia Rodrigues e Wilson Júnior, repertório variado! Agradecimentos! O grupo BMFC vem por meio desta expressar seus sinceros agradecimentos, primeiramente a Deus, por ter nos ajudado a superar nossos obstáculos, aos nossos diretores, professor Luciano e professor André, aos mais membros da nossa corporação, por acreditarem cada vez mais em nosso trabalho. Frase, não desista do seu sonho, enquanto a vida e força há esperança. A oportunidade é para todos. A única diferença é que alguns se dão o direito de viver essas oportunidades buscando, lutando e não deixando desanimar, tomar conta do seu interior. A perseverança é a perseverança é a chave da conquista. Persevere, acredite, faneque-me em julgamento! Persevere, acredite, faneque-me em julgamento! Persevere, acredite! Persevere! Abertura 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.